Olá, Ser de Luz. Que maravilhoso poder estar com você mais uma vez. Hoje nós vamos praticar a técnica de projeção astral, aonde o seu corpo espiritual irá se desprender do corpo físico. Essa técnica se baseia na concentração fixa em um objeto simples, que leva à consciência, que é você a se desligar de tudo à sua volta, até que o seu psicosoma, seu outro corpo de manifestação, se desencaixe, se desprenda do corpo físico. E eu quero que vocês, nesse momento, apenas ouçam as minhas instruções. Não faça nada, apenas ouça as minhas instruções. Depois nós iremos fazer juntos. Se você puder ver essa técnica agora espelhada na sua televisão, maravilhoso. Se não, você pode colocar o celular em frente a você, para que você possa observar a chama da vela acesa na tela. Se não for possível, busque uma vela, coloque dentro de um prato, em segurança, e acenda, e deixe em frente aonde você vai estar. Essa técnica não é para você dormir. É para você estar completamente lúcido. Então vamos juntos. Busque um lugar completamente confortável. sentado, observando, apenas o objeto. Escolha um lugar que ninguém vai te incomodar. E pratique essa técnica num momento que você esteja só, que ninguém possa te incomodar. Coloque uma vela acesa em um prato grande, sobre uma mesa, longe de cortinas, ou outros objetos. Pode escolher um canto qualquer, que você possa ficar olhando para a vela. Se você estiver vendo, esse vídeo pela televisão, apague todas as luzes, e veja apenas, a chama, que está na televisão da vela. Sente-se em uma poltrona confortável, ou uma cadeira, ou um sofá, ou em uma almofada. Fique numa distância de dois a três metros, da chama da vela. Fique completamente no escuro. Não deixe uma única luz acesa, apenas a chama da vela. Olhe com toda a sua atenção para a chama da vela. Os pensamentos vão vir, deixe-os passar. Apenas observem a chama da vela. Se desligue completamente de outros pensamentos, até que chegue ao ponto em que, para você, só existe você e a vela, mais nada. não distraia a sua atenção com outros objetos, porque isso prejudicará a saída do seu corpo espiritual. se concentre. Olhe a vela. Pelo tempo que for necessário, até sentir uma leveza. os seus olhos vão querer fechar. Deixe-o fechar por pouco tempo e abra novamente. E não feche mais. Se concentre na chama da vela. Perceba o movimento da chama da vela. Perceba as cores. Perceba o formato da chama da vela. Perceba o seu corpo cada vez mais leve. Perceba o seu corpo cada vez mais leve. perceba o seu corpo. Tente nesse momento. Força-á para que o seu corpo espiritual se desprenda, é como se você estivesse visualizando o seu corpo levantando da poltrona, da cadeira do sofá, mas você continua sentada, olhando fixamente para a chama da vela, deixe o seu corpo espiritual levantar e deixe ele andar na direção da vela, assim que o seu corpo estiver livre, deixe o seu corpo andar pelo ambiente, o seu corpo espiritual, ele anda sozinho, enquanto o seu corpo físico está sentado, ele pode atravessar as paredes e para outras partes da casa, olhe cada objeto que o seu espírito possa ver, não tire os olhos físicos da chama da vela, continue praticando essa projeção o tempo que for, continue lúcido, não se deixe dormir, deixe o seu corpo espiritual ir aonde ele desejar, fique o tempo que for necessário, após a experiência, registre todas as suas percepções e vivência, leve o tempo que for, eu vou te deixar agora, apenas olhando a chama da vela, enquanto o seu corpo espiritual vai aonde deseja, não tenha pressa, leve o tempo que for, namastê, harion para o seu corpo espiritual ir a outra forma, o seu corpo espiritual vai aonde ele, portanto, o seu corpo espiritual vai a ser uma festa, e afinal ferro-final, essa somente o seu corpo espiritual ir a uma forma de impedimento para a família de curta, que torna o seu corpo espiritual em suas palavras, o seu corpo espiritual vai a ser ser uma fonte de forma de ensino, o seu corpo espiritual, que você não tenha Amém. 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 Amém.